Música Fala família Motorrede, beleza? Finalmente o mistério foi desvendado e a nova Fazer 250BS foi revelada durante o Salão Duas Rodas 2017, como vocês assistiram aí no vídeo e como vocês acompanharam lá no meu stories, no meu Instagram durante a semana passada. Ela veio exatamente como nós previmos num vídeo antigo aqui do canal e na matéria lá do site, ou seja, ela veio uma versão abrasileirada da FZ25 Indiana. A Yamaha chama ela de nova geração da Fazer 250 e o modelo está totalmente reformulado, ganhando grande destaque por conta do design arrojado e moderno, novo escapamento, freio ABS de série e a confiança da marca em seu motor, dando 4 anos de garantia para a novidade. Com todas as mudanças, a nova Fazer 250BS 2018 custa R$ 1.000 a mais do que a versão 2017. Nós vamos ver todos os detalhes da novidade a seguir, mas antes já aproveita para deixar um like aí no vídeo e clicar aqui embaixo e inscreva-se para receber novos vídeos quando a lançar aqui no canal, beleza? A Fazer 250 foi lançada no Brasil em setembro de 2005 e ela trouxe como grande diferencial na época o sistema de injeção eletrônica, o que tornou ela a primeira motocicleta nacional de 250 cilindradas a vir equipada com o sistema. Desde então, ela havia passado por três gerações onde houveram mudanças visuais, além de compensações técnicas, como o freio a disco traseiro e o sistema de bicombustível. Ao todo, ela já vendeu mais de 300 mil unidades por aqui. O modelo começou a perder um pouco da sua força após ficar um período sem novidades expressivas, porém, seus fãs costumavam utilizar a frase que, em time que está se ganhando, não se mexe, como motivação. Agora, 12 anos após a primeira Fazer 250 aparecer aqui no Brasil, a Yamaha lança sua quarta geração totalmente renovada e inspirada na FZ25 do mercado internacional. A fabricante informa que foram quase três anos de desenvolvimento desde o início do projeto até a sua completa finalização. O conceito da nova Fazer 250BS foi feito através de diversas pesquisas, levando em consideração o desejo do público que utiliza esse tipo de motocicleta. Os principais resultados dessa pesquisa que foram aplicados na nova geração são o design robusto e atualizado, o seu banco duplo inspirado na XJ6, o pneu traseiro mais largo, o farol totalmente em LED, além do painel digital. No design, a nova Fazer 250 2018 está de parabéns. Apesar de eu achar que essas atualizações do visual chegaram com um certo tempo de atraso, as mudanças fizeram com que a moto ficasse com cara de ser uma motocicleta de maior cilindrada, o que eu pude constatar de perto lá no Salão Duas Rodas. O modelo traz linhas modernas como as carenagens ao lado do tanque, que deram mais corpo para a motocicleta, o novo desenho do tanque, que agora tem uma cavidade em cada lado da tampa do combustível, a traseira agressiva que conta com entradas de ar, lanterna em LED, assento em dois níveis e alças do Garupa novas, o painel de instrumento completo e totalmente em LCD, trazendo informações de consumo instantâneo e consumo médio de combustível e até o novo desenho para suas rodas. Mas não é só de design que vive a nova Fazer, as mudanças vão além do visual. Segundo pessoas próximas minha, que testaram o modelo, Yamaha me chama para testar também, né? A novidade ficou mais ágil e dinâmica na hora de pilotar e teve um encaixe melhor do piloto na moto. Parte do mérito desse comportamento é do seu chassi, completamente novo e que agora tem o motor fazendo parte da sua estrutura, ele é totalmente de aço e ficou mais leve e resistente a torções. O resultado são mudanças de trajetória rápidas e estáveis. Outros atributos que garantem a boa ciclística e leveza na condução dessa nova versão são a redução do peso total em 4 kg, a centralização de massas na parte de baixo da moto, e a geometria acertada, com ângulo do caster a 24,5 graus e treio de 98 milímetros. Ajudando na ergonomia e melhor encaixe do piloto estão as pedaleiras recuadas, o guidão mais largo e posicionado mais alto, além do já mencionado novo assento duplo e tanque de combustível com formato mais ergonômico. A nova Fazer 250 2018 ficou mais potente e o seu motor é um monocilíndrico de 249,5 cilindradas com comando simples no cabeçote e arrefecimento misto de ar e óleo. Esse propulsor usa componentes como pistão em alumínio forjado e cilindro revestido de cerâmica. Material similar ao de motos de competição que diminui o atrito e dispersa o calor com mais eficiência. Ele é capaz de gerar a potência máxima de 21,3 cv a 8.000 rpm e torque de 2,1 kgfm aos 6.500 giros. Há um leve ganho na potência ser abastecido com etanol, porém, ultimamente, o uso da gasolina se torna mais viável por conta do seu preço. Em comparação com a versão anterior, a Fazer 2018 ficou 0,6 cv mais potente e a Yamaha diz que, por conta disso, a motocicleta oferece melhor força em subidas ou quando trafega com peso extra. Isso foi possível graças ao novo sistema de alimentação e escapamento, onde a novidade equipa um sistema de injeção com injetor de 10 furos, padrão em modelos de alta cilindrada, além de ter a caixa de filtro de ar maior, permitindo a admissão de ar maior e mais rápida para o motor. Outra boa novidade é o escapamento, que além dele ser esteticamente mais bonito, ele permite grande vazão, otimizando as saídas dos gases e dando um ronco mais grave para a moto. Ainda falando da parte mecânica, a quarta geração da nova Fazer 250 traz suspensões completamente novas e mais robustas que as que equipavam a sua antecessora. Na dianteira, os tubos internos estão mais largos, passando de 37mm de diâmetro para 41mm e ganharam 10mm de curso, aumentando de 120mm para 130mm. Já na traseira, o amortecedor único, cujo curso é de 120mm, não só é mais robusto em seu corpo, como também nos elos da mola, que por sua vez é ajustável em 7 níveis de compressão. Já as novas rodas de liga leve, agora com 10 raios, estão mais largas, passando de 2,15 para 2,5 polegadas na dianteira e de 3 para 4 polegadas na traseira. Os pneus são o Pirelli Sport Demon, com medida de 100 barra 80 aro 17 na dianteira, enquanto que na traseira passa de 130 barra 70 do modelo anterior para 140 barra 70 aro 17, garantindo maior aderência e imponência. Nos freios, o sistema vem com ABS de série e é composto por disco de 282mm e pinça de duplo pistão na dianteira e disco de 220mm e pinça dupla na traseira. A nova Phaser 250 2018 ABS chega ao Brasil em 4 opções de cores, a preta, a branca, a vermelha e a azul. Já o seu preço sugerido é de R$ 14.990,00 na versão única com ABS de série. Isso é mais ou menos R$ 600,00 mais barato que a sua concorrente direta, a CB250 Twister, que custa R$ 15.600,00. E aí, o que achou da nova Phaser? Será que ela vai dominar no mercado? Qual você escolhia? A nova Phaser ou a CB250 Twister? Responde aqui embaixo nos comentários pra gente. E claro, como sempre, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não fizer parte da família Motorhead. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, rapaziada!